Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Cabe mais um pouquinho de Assassin's Creed Valhalla aí no coraçãozinho de vocês? Se sim, então bora lá! Eu não consigo nem comer direito, galera. Eu passei os dois últimos dias aí trancado no meu quarto fazendo conteúdo pra baixo e pra cima pra que vocês possam receber aí o melhor conteúdo possível sobre o game e, claro, de maneira rápida, né? Aliás, eu quero agradecer muito a cada um de vocês que tem me dado um baita apoio nos dois vídeos que nós lançamos aqui falando sobre as minhas primeiras impressões, né? Quem ainda não viu, o cardzinho vai estar passando um atrás do outro aqui em cima, ó. Vai lá, dá uma espiada no primeiro, passa pro segundo e depois você vê esse aqui, né? Ou vê esse aqui, depois, enfim. A ordem é essa, tá? Você quem decide. Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero falar pra vocês rapidamente sobre as mecânicas que estarão presentes no game e que nos fazem aí bater aquele momento de nostalgia por existirem nos games anteriores, lá nos primeiros, né? Alguns detalhes bem legais, né? Que a comunidade tanto pediu e estão de voltas. Claro que eles mereciam um vídeo só pra eles. Bom, eu já tava devendo isso pra vocês, né? Que é falar sobre ela, a Lâmina Oculta, caras. A Lâmina Oculta, ela está de volta. E sim, exatamente como os diretores confirmaram já em entrevistas que a gente colocou aqui no canal lá atrás, né? Elas são mesmo insta-kill. De todas as furtividades que eu fiz na minha demonstração, foi morte instantânea nos inimigos. Todos. Não teve um inimigo que eu fui lá no stealth, matei, ataquei ele e ele não morreu. Não teve isso, tá? Todos realmente morreram ali num único ataque. É possível você matar ali de maneira escondida, né? Aquele clássico, chega bem quietinho, vai lá e flau. Ou também correndo, cara. Você vai correndo em cima do inimigo, assim, aperta o botão de finalizar e ele vai sim pular em cima do cara, né? E acabar com ele usando a Hidden Blade. Um momento que merece destaque aqui, inclusive eu comentei na live de ontem, né? Da Ubisoft Forward. Ah, aliás, muito obrigado, pessoal. Meu, foi incrível acompanhar o evento ao lado de vocês que compareceram. Obrigado mesmo. Então, um momento, assim, bem... Cara, que pra mim, né? Foi incrível. Eu entrei, né? Em um forte, né? E acabei por ser detectado, cara. Tipo, eu tava aprendendo as mecânicas ainda e tal. Então, eu entrei em desespero. Eu saí correndo, né? Veio um monte de inimigo em cima de mim. E eu saí correndo. Galera, quando eu voltei... Eu só dei uma volta, assim, né? Pra longe do inimigo e tal. Quando eu voltei pras costas dele... Eu não acreditei no que eu vi. Apareceu de novo a opção pra finalizar. Eu apertei o botão. O Eivor foi lá e finalizou ele com a lâmina oculta. Ou seja, agora, quando você entrar em uma animação de combate... É possível você dar um perdido no cara e voltar pra assassinar ele, tá ligado? Antigamente, né? Quando você tava na furtividade, entrava em combate... Era combate até... Terminar, né? Ou você saía correndo... Bem longe, pra falar a verdade. Correndo, correndo mesmo. Depois, você voltava. Mas ali, no mesmo momento, de mecânica de batalha pra mecânica de assassinato... Isso não acontece. E agora, acontece. Vocês viram aí que tá clipado, meu. Eu fui lá, fui detectado. Dei uma volta, voltei. E a animação apareceu de novo. O inimigo, ele tava à minha procura. E eu consegui matá-lo. Isso é muito legal. Um ponto ultra positivo, tá? Eu gostei bastante. E, claro, que eu iria estar comentando com vocês. Eu queria muito falar sobre isso. E, enfim, chegou a hora, né? A lâmina, pessoal, ela não apareceu pra mim como uma arma em si no inventário, tá? Então, eu não posso afirmar pra vocês se teremos ou não uma forma de melhorar o equipamento. Ou conseguir novos atributos. Não sei, tá? Realmente, eu não vi isso. Eu só consegui utilizá-la nos momentos de assassinato mesmo. E, de fato, é hit-kill. Furtividade social. Como eu falei lá no primeiro vídeo de ontem, quando você estiver com o manto, porque agora não é só capuz, né? Você põe um manto ali e cobre todas as armas e tal. Em alguns momentos, seria possível enganar os inimigos. E isso voltou de forma tão majestosa e nostálgica que eu tenho certeza que muita gente aí deve ter dado um grito quando viu no evento da Ubisoft. Vejam que essa animação, ela se iguala com a animação que nós tínhamos lá em Assassin's Creed de 2007, por exemplo. Onde nós tínhamos que nos disfarçar junto aos monges pra adentrar em uma cidade ou outra. Porque elas eram bem fortificadas, tinham guardas ali na entrada, não dava pra subir fazendo parkour. Então você tinha que entrar pelos meios, né, corretos onde todo mundo entra. Mas, obviamente, você era um assassino. Meu, se te vissem, dava ruim, né? Então você esperava ali chegar alguns monges, você ia ali meio que rezando ali e pá, passava. E, cara, essa animação ficou igualzinha. Bateu aquela... Não acredito quando eu vi pela primeira vez, galera. E sim, isso está de volta. Tanto que até mesmo aquelas atividades dentro da cidade, dentro do vilarejo que você estiver, como simplesmente sentar em um banquinho, como vocês estão vendo aqui, ó. Eivor tá sentado comendo alguma coisa, o guarda tá ali do lado e nem sequer faz ideia do perigo que tá correndo, né? Eu acho que deu ruim pra esse guarda aí. Parkour! O parkour, ele tá bem semelhante ao que a gente tinha em Assassin's Creed 3 sim, tá? Eu já tinha cantado essa pedra pra vocês ali nos vídeos anteriores. E sim, se confirma. Uma coisa que não podemos confundir é o seguinte, pessoal. Pra algumas pessoas, parkour significa pular só de varanda em varanda, dando uns giros muito loucos e tal. Olha, isso é lindo, inclusive, tá? E Unity é o melhor nesse quesito. Mas dependendo do terreno, ele pode ser utilizado de outra forma e nem por isso deixa de ser, tá? E não, eu não tô falando de escalada aqui, que nós tínhamos em Odyssey, por exemplo. Não, não é isso. Muito longe disso. Em Valhalla, eu pude andar sobre algumas árvores, né? Em um lugar específico, até falei pra vocês no vídeo anterior, que eu não pude capturar por NDA. Eu vi o personagem fazer uma animação que eu não via há muito tempo. Mas eu vou explicar. Imagina que você tá ali com a Cassandra, correndo, né? E tem duas caixas na sua frente. Uma caixa na frente da outra, não em cima da outra, mas sim a frente fazendo aí um retângulo, né? A animação do boneco, ela parava, subia em cima das caixas, passava andando, correndo por cima delas e descia, certo? Agora não. Em um exemplo besta como esse aí, eu vi o Eivor rolando pra cima da caixa, tipo como numa cambalhota, sabe? Pra cair do outro lado. E outra situação bem parecida, ele colocou, assim, uma das mãos na primeira caixa e jogou os pés. Ele se jogou, assim, pras duas caixas, caindo do outro lado. Cara, eu fiquei apaixonado quando eu vi isso. Tanto que eu fiquei repetindo naquele lugarzinho ali umas 5, 6 vezes pra ter certeza que não era aleatório, galera. E não, né? Em todas as vezes que eu fiz isso, o boneco, ele repetiu a mesma animação. Eu adorei, tá? Adorei. E jogando, vocês vão perceber isso também, tá? A visão de Odin, nossa antiga visão de águia aí, tida como o sexto sentido, no qual todo mundo na Lorde AC pode conseguir com uma certa prática. Mas os mais inclinados por terem aí uma quantidade maior de DNA ISO conseguiam naturalmente, né? Todo mundo curtia isso antigamente, você chegar numa parede, né? Dar aquele pulso e poder ver os adversários do outro lado, preparar a sua estratégia. E nessa nova mecânica de RPG isso desapareceu, porque os olhos do personagem agora, né? Eram os olhos das aves. Pra alegria de muita gente, essa mecânica voltou. E ela serve não só pra detectar os inimigos, como também pra localizar qualquer item que esteja próximo e mereça atenção. Como, por exemplo, aí pedras preciosas, cogumelos, né? Que vai te ajudar aí a aumentar a sua vida e ganhar ração. Animais pra caça também. E assim por diante. Dano em queda. Isso eu achei demais e até já comentei com vocês. Mas, claro, ele cabe, meu, corretamente dentro desse vídeo aqui. Quando eu pulei de um lugar meio ok, né? Pouco alto. Eu tomei um dano. Vocês viram isso, né? Na próxima vez que eu jogar, eu vou tentar até mesmo ir pra um lugar mais alto pra ver se acontece aquela animação. Eu me esqueci, cara. Eu fui burro. Eu devia ter procurado um lugar ainda mais alto. Porque eu queria ver se, assim como em Origins, Eivor vai sair mancando, cara. Esse lance de sair mancando com o Bayek, eu achava do baralho. É muito louco você pular o personagem e se machucar, né? E sair meio com a mão na perna ali e tal, pá. Eu espero que essa mecânica, né? Que essa animação, pra falar a verdade, né? Volte com o Eivor. Eu realmente não pude testar. Se alguém viu em algum vídeo de alguém, comenta aí. Que eu vou ficar muito feliz. Se isso não existe ainda, Yubi, por favor, faça isso. Coloca a animação de machucar a perna igual o Bayek quando você pular de um lugar muito alto. É uma coisa que, cara, pô, em Odyssey, mano, você pulava de lugares, assim, extremamente surreais. Absurdo, né? E não acontecia nada. E isso já faz parte da própria lore daquele game. Porque logo no início, nós víamos lá, tanto Alexios como Cassandra, né? Caindo do Taigeto e sobrevivendo. Cara, o game já jogava na sua cara, assim, que eles eram isento a dano em queda, né? Nada acontecia com eles. Mas agora não, cara. Eivor tem que ser mais pé no chão nisso aí. Tanto que agora tá tomando dano. E eu espero que até essa animação aí de machucar a perna aí apareça daqui pra frente. Pessoal, são alguns itens que eu lembrei agora, meio aqui pra poder tá colocando pra vocês. Mas se vocês lembram de outras mecânicas dos games antigos que vocês viram em gameplay da galera por aí, comentem aqui pra enriquecer ainda mais o conteúdo, beleza? Mas, ó, aproveitando, já respondam pra mim. Quais elementos dos games anteriores que vocês sentem falta? Tipo, ó, Kalil, eu sinto falta de quando o personagem fazia isso, isso, isso. E até agora eu não vi isso em Valhalla, por exemplo. Coloca aí pra gente poder debater. Eu acho que vai ser legal pra caramba, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links estão todos na descrição. Quer curtir uma comunidade que tá te esperando já sem você saber? Pois é, existe. É a comunidade Assassin's Creed lá do Amino, beleza? O link também tá aqui embaixo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho